Música Aventaria, pra todas as meninas O 2k que lança pra tu Senta na pica, que quica na pica Agachando com seu bumbum Aventaria, pra todas as meninas O 2k que lança pra tu Senta na pica, que quica na pica Agachando com seu bumbum Doce, doce, você quer putaria Os moleque te patrocina Vai na pica, vem na pica Aqui no baile de lipa Vai na pica, vem na pica Aqui no baile de lipa Vai na pica, vem na pica Aqui no Baile de Lipa Lá vem reputoria Pra todas as meninas O 2K que lança pra tu Senta na pica Agaixando com seu bum Lá vem reputoria Pra todas as meninas O 2K que lança pra tu Senta na pica Agaixando com seu bum E você, você, você Você que é putaria Os moleque te patrocina Vai na, vai na, vai na, vai na, vai na pica Vem na pica Aqui no Baile de Lipa Aqui no Baile de Lipa